Por quê? Vamos lá. Antes de falar, tem só um superchat que chega aqui de cinquentão. Eita! Um superchat do Yuri Esberci de 50 conto. Obrigado, Yuri. Ele mandou boa noite para os amigos MD3. Fugindo um pouco do assunto. Hoje, depois de 10 dias jogando, peguei diamante 1 no rock. Eu não sei o quão isso é incrível ou não. Só se o jogo tivesse aqui para avaliar. Queria saber mais o competitivo do jogo e como é o cenário. Vocês têm alguma ideia de como funciona o competitivo de rock? Eu sei. Cara, o homem para isso é o Thiago Maia. Mas eu manjo um pouco. Eu sei que tem vários campeonatos. Ele não é um circuito direto que nem o CBLOL. Ele é quebradinho, meio CS. Ele está meio sem agenda agora. A agenda é soltada de tempos em tempos. É um circuito aberto. Fechado e aberto. Tem as classificatórias. Tem os times que já estão no circuito fechado da própria liga. E é um negócio muito foda, tá? Porque o rock é um dos esportes que, tipo assim, hoje, inclusive nesse tipo de programa aqui, vale a pena ou não? O rock vale. Vale. O rock vale a pena, porque o rock paga bem. É. O rock está bombando. A gente sabe, a gente tem informações aí do cenário, para ter uma ideia, de times tradicionais brasileiros que têm lines em várias modalidades, os que têm boas lines de rock, eu diria que a line de rock sustenta outros esportes. Exatamente. Para vocês terem uma ideia. Exatamente. E o rock, ele... A maneira como está sendo feito é justamente para isso. Se você quer ser jogador, se você quer ser analista, técnico, ou mesmo montar uma pequena org, eu acho que rock e PUBG mobile, eu acho que os jogos mobile talvez sejam os que são... PUBG paga bem? Mano, o torneio que teve agora aqui no Brasil, mundial. Não, mas não pega um de exemplo, tem que ter constância. Porque o rock paga bem sempre. Não, sim, mas o PUBG é a primeira vez... Esse é o primeiro ano que eles estão investindo em vários países. Para ter uma ideia, esse torneio que teve no Brasil agora, que está prometido ter todo ano, deu de premiação 5 milhões. De prize pool. É. Mas o primeiro que eu ganhava dois, se eu não me engano. Ai, que delícia, porra. Que delícia. E tinha os times convidados, porém, a seletiva começou online, e depois teve um mês de seletiva presencial. Aberta. Seu time podia ser... Você e seus amigos da rock são bons no PUBG, iam classificando até chegar no grande campeonato. E ganhar um dinheirão. É... O Dioco está pagando o salário da Kade. É. O Dioco está super bem. Aproveita para dar notícia aqui. O Dioco venceu tudo que jogou lá, por enquanto, na Malásia. Classificou em primeiro no grupo. Agora, tarde... Nossa, aqui, acho que já era bem tarde da noite lá. Ia ter o sorteio. Pelo que eu sei, nos treinos, a Kade estava super bem. É, porque a Kade, aqui no Brasil, é o melhor time. Eles estavam querendo só evitar um time. Parece que um time lá era bicho papão. De resto... Só da China. A China, normalmente, o rock é de Deus. Não, então... Tem um... É que eu não sei quantos times de cada país tem. Tá, porque todos da China são ridículos. Mas tem um time que é caótico. Se a Kade caísse do outro lado da chave, a chance era de ir até a final. E aí... Tiago Maia... Não, se o Dioco for para a final, barbacoa é meu pau. Se o Dioco for para a final, Doc, para o Dom. Será? Não, se o Dioco for para a final, a gente vai para o Dom. Tiago Maia... E o Alex Atala vai me servir na mesa. No amor de Deus. Bom, mas é isso, assim, ó. Já dando um spoiler aqui do que a gente vai falar hoje. É novos cenários. Novos cenários talvez sejam o melhor lugar para você que está começando. É, e falando especificamente do rock, o rock tem essa característica de... Honor of Kings, né? Ela estava perguntando o que é rock. É um cenário que tem uma característica de injeção de dinheiro. Alguns outros tiveram bastante injeção de dinheiro e tem que tomar-se um pouco de cuidado com essas coisas também, né? Mas é que assim, é que o Honor of Kings, ele não é um jogo novo. É um jogo novo para a gente. É, porque ele é o jogo mais jogado da China há muito tempo. É, ele dá uma surra em League of Legends, para ter uma ideia. É? É, de número de jogadores ativos, parece que você pode... É mobile, né, mano? Caralho. Qualquer um pode jogar. Qualquer um. Eu sei que é o maior mobile. Os outros aí não tem assim os dados. Não, para vocês terem uma ideia do cenário de Honor of Kings na China, a skin do Faker é barata perto das skins que tem lá. Ah, tá, tá. É porque até aqui, até aqui tem umas caronas também. É, tem uns bagulhos absurdos. E assim, para quem nunca jogou e está achando que é loucura, é um bom jogo, tá? Eu jogo pouco no celular, eu não gosto muito, mas eu tenho o Wild Rift instalado, eu tenho o Honor of Kings. O Honor of Kings, ele é muito legal, porque ele foi inteiramente pensado para ser um MOBA de celular. E eles têm umas... Uns collabs legais, pô. Tem as skins do Cavaleiro Zodíaco, são incríveis. São muito bem feitas. A... 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 Toda a estética do... Do... Das habilidades, os personagens mudam, a voz muda. É... É muito bom, mano. Tô... Tô falando... Falaram que saiu a tabela, mas eu ia procurar aqui, ia dar muito trabalho, porque eu não sei mexer. Então... Muito complicado. Então, se vocês vão caçar a sua tabela, só me conta se a Vivo tá do outro lado da LGD, por favor. Vamos ver. Vamos ver. Se a gente tiver, a gente tem chance de ver o Thiago Maia na final, porque a LGD é o bicho. Bem, voltando aqui, então, a... A esse... Esse debate que a gente tava... Antes do superchat do nosso querido Yuri aqui, que a gente tava falando, beleza, que alguns cenários, eles são sustentáveis para os donos dos jogos, né, que são poucos. A maioria dos cenários, eles são realmente gastos de dinheiro e já é planejado, é um dinheiro que é pra ser gastado, é pra ser gasto, no caso, né, mas aí tem um grande ponto... O que é 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 que é